E tem uma grande história Complementar os órgãos que é o guerreiro Complementar o pau-gui, o secretário Complementar a secretária, o guerreiro Complementar os candidatos federais aqui e os estaduais Companheiros de luta, companheiros que estaremos no nosso redor Para fazer com o mundo governador Em lugar com o vício, Flávio Verde, senador E se Deus quiser, estarei lá com o turismo Com segurança e saúde em primeiro lugar Muito obrigado Agradeço o voto e peço 32, é meu filho Agradeço o caro Agradeço o voto e peço